Vamos lá, então chama os dois que vão trabalhar. Olá, olá, bem-vindos à nossa playlist de raças de cães. E hoje estamos conhecendo uma raça brasileira, o ovelheiro gaúcho. Vem cá, vem cá. Que delícia! São tricolores esses caras, é isso? É, aqui a gente tem tricolores, tem pretos, tem amarelos, a gente chama de amarelos os furos, né? E os predominantemente brancos, com variações aí, né? Variação de tricolor, enfim. Eu tenho aqui praticamente todas as colorações aceitas. Bom, essa raça, ela ainda não foi aceita pela FCI. Tá em processo. Tá em processo, mas sim pela CBKC. Pelo que eu entendi, não tem um padrão que não possa ter de coloração, tá? Não, não, não. É um cão funcional. É, na realidade é uma raça bem heterogênea ainda. Ainda não tem homogeneidade justamente porque como ela ainda não foi aceita e tá em processo de reconhecimento pela Federação Internacional, ainda é abrangente justamente pra conseguir agregar mais genética, mais animais, ter um volume numa população maior ainda, né? Seria basicamente isso. Do ponto de vista morfológico, vários formatos de orelha são aceitos. A variação de cernelha é bem grande. Eu, a princípio, bate o olho assim, por exemplo, ela, né? Com essas cores bem tradicionais, me lembra muito um border collie, né? Lembra bastante. Isso, qual que é a origem do ovelheiro gaúcho? O Rio Grande do Sul, por si só, já é um estado que teve a fecuária tanto de gado quanto de ovelha nos seus primórdios, né? Então, os cães de pastoreio, eles vieram com os colonizadores, os imigrantes europeus. Existe uma diferença principal, ou assim, uma peculiaridade principal, que o Rio Grande do Sul existia muitas tropeadas, os tropeiros. Eles saiam, por exemplo, de Uruguaiana, Pelotas, pras charqueadas, e faziam longas tropeadas, com uma quantidade expressiva de gado. E esses cães, eles ajudavam nessas tropeadas. Por quê? Porque o gado, no começo, no primeiro, segundo, terceiro dia, eles iam bem. Mas logo depois eles cansavam, e aí o ovelheiro ia lá latindo e empurrando, vamos dizer assim, pro rebanho apertar o passo. Isso é uma coisa que, nas propriedades pequenas, por exemplo, na Inglaterra, onde se selecionou o border collie, a funcionalidade era diferente. Pra rebanhar o rebanho numa propriedade pequena. Especialmente ovelhas. Especialmente ovelhas. Esses aqui... É gado. É gado, e pra longas distâncias, longas jornadas. Por isso que o ovelheiro, ele é uma raça de pastoreio barulhenta. Eles latem bastante, porque como era uma grande quantidade de gado, o ovelheiro latia lá na culatra, que a gente chama, lá atrás, e o próprio estímulo sonoro fazia com que o gado, lá da frente, apertasse o passo. Então por isso que o ovelheiro... Então ele trabalha diferente do que o border collie. É, o border collie é uma raça silenciosa. Você veio da funcionalidade pra criação. É, na verdade... A sua família já usa o ovelheiro faz muito tempo. É, o meu avô, meu falecido avô, ele trabalhou com pecuária a vida toda. O município aqui, a nossa cidade é uma região de pecuária, e a nossa família vive com isso até hoje, inclusive meu pai é pecuarista até hoje. Então, primeiramente, nossos cães são ferramentas de trabalho. Tá. Eu comecei com canil de forma despretensiosa. Quando meu avô faleceu, a gente trouxe os cães pra cidade, fiz os primeiros registros e comecei a participar das exposições. Então, efetivamente, com canil registrado faz sete anos. É, mas a gente já tem, a minha família e meu pai, a gente já tem uma longa história de... Tanto que quando eu comecei, eu já comecei com a genética que eu, entre aspas, herdei dele. Bom, a gente vai colocar esses cães pra trabalhar hoje. A gente vai até a fazenda e vamos botar esses cães pra trabalhar, certo? A gente tem um número expressivo de animais. Eu tô com dez animais. Mas, pra trabalho, o ideal é levar dois, três animais pra evitar uma situação de caos. Porque, o que que acontece? Os cães de trabalho, todos eles querem mostrar serviço. Todos eles querem trabalhar. Então, quando tu leva... E assim, a gente também não vai juntar uma quantidade expressiva de gado. A gente vai pegar uma amostragem ali. Então, a gente leva dois, três animais pra ver como eles trabalham. Tá. Trabalham bem. Não, você tá no comando. Quem que você vai levar aqui? Eu vou levar o filé, que é um macho que tá preso. Aham. E eu vou levar a fumaça, que é aquela fêmea Merlin. Que é a mais linda, na minha opinião. É Merlin? Chama? É. Na realidade, o Merlin é um gene que causa despigmentação. Certo ela ser preta. Como ela tem a despigmentação, ela fica acinzentada. Essa aqui, ó. É uma fêmea que também é Merlin. Só que, como ela é amarela, a despigmentação dela não é tão explícita quanto acontece nos acinzentados. Não sei se tu me entendeu. Entendi. O mesmo gene. É o mesmo gene. Eu gostaria que você me mostrasse como eles são educados, esses caras. E você colocasse todos pra dentro. Só pra eu poder morrer de inveja. Porque, cara, tudo que eu queria fazer com os meus é assim. Quando entra gente em casa e só cantar o nome deles. Tirano. Pateta. Pateta. Vi. Vem. Vi. Já estão esperando, já tá. Brilhosa. Bora. Quê? Olha aí. Vem. 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 Ela tava falando de você. Parabéns. Parabéns. Sensacional. Uma das coisas que eu acho importante É o cachorro, ele tem o meu Eu não sou a destrabalha de cachorro Eu sou criador e amo eles E trabalho com eles e conheço eles Cada um deles nasceu na minha mão Do ponto de vista de cão de trabalho Principalmente pastoreio, que é o que eu crio Eles precisam saber três coisas A primeira, o nome deles A segunda, toca, pra tocar o gado O movimento de investida E a terceira, para Só isso É só isso que eu peço pra eles Não precisa saber muito mais do que isso Porque diferente de animais de circo Que são adestrados com apito Nada contra esse tipo de serviço Eu também acho bonito, acho legal Mas eu acho que o animal tem que ser mais didático Mais, assim, espontâneo E essa é a minha intenção com os meus animais Eu quero que eles sejam inteligentes De forma autodidática Às vezes o pessoal me pergunta Ah, eu quero um cão de guarda de cara Eles não são cães, assim Pra defender de forma agressiva Mas eles fazem o alarme Eles chamam atenção Se uma pessoa, um estranho Ou até um animal Querer invadir o território deles Eles são bem barulhentos E eles avisam Então essa funcionalidade Seria basicamente as três funcionalidades deles Pastoreio Alarme e a companhia Pra quem quer um animal amigo Tá, vamos lá Então chama os dois que vão trabalhar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 E esses caras têm prazer de trabalhar, né? Eles foram feitos pra isso. Ele vai lá se deitar no coxo, quer ver? Falei. O caminho ele voltou. Ele está dentro do coxo. Esse é um cachorro pra companhia excelente. Parceiros, familiares. Se você dispõe de um espaço como esse, é um cachorro que vai ser muito feliz num espaço como esse. Mas ele é um cachorro que vai ser dedicado e fiel ao seu núcleo familiar. E como cachorro de companhia também é um... Excelente. E é lindo, né? É muito bonito. Fieis, né? Eu quero te dar um presente. Cachorro forte chegou a usar? Já cheguei. Pô, é muito bom esse suplemento, meu. Esse é pelo e derme. Eu vou te dizer que já está lá no finalzinho. Não, que bom. Chegou embora. E eu vou mandar pra você também uns produtos da Biofarm, que são pra cães. Esse aqui pra limpar o ouvido dos bichos. Esse aqui um colírio. E esse aqui antitóxico. Principalmente eles que vivem aqui no meio do mato. Se comerem alguma coisa, é um hepato protetor. Obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu não pedi um like. Pedi hoje um like, não. Então vou pedir agora pra vocês um like, mega like. Mete um like. Gostou ou não gostou? Se você não gostou, também tem direito de dizer não gostei. Aqui é democrático o sistema. Duvido que você não tenha gostado. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri